Esta é uma homenagem de Flávio Martins e Paulo Duzac Para os nossos irmãos da Ducano Escute homem do campo, os versos que estou cantando Pratique e vive lidando, na terra dura do chão Pra dar alimentação, para o povo da cidade Que falando a verdade, não tem consideração Tem gente que até nem sabe, de onde vem a comida Com a mesa bem servida, nem mesmo lembro teu nome Se você não existisse, pra suprir a nossa mesa Digo com toda certeza, morriam todos de fome Sem o homem lá do campo, não teria plantação Batata rosa e mandioca, milho e trigo para o pão Peito e queijo e manteiga e erva pro chimarrão O churrasco saboroso e o pretinho bem gostoso Que chamamos de feijão E ainda tem muito mais, que a cidade não conhece Nem bem o dia amanhece, você já está de pé Mal toma o seu café, já está pronto pra vida Batalhar da e sofrida, que eu sei bem como é que é Se eu fosse dizer em versos, tudo sobre o teu ofício E o seu grande sacrifício, levaria o ano inteiro Que sejas reconhecido pelo povo, pelo povo eu espero Porque eu te considero nosso herói verdadeiro Sem o homem lá do campo, não teria plantação Batata rosa e mandioca, milho e trigo para o pão Leite, queijo e manteiga e erva pro chimarrão O churrasco saboroso e o pretinho bem gostoso Que chamamos de feijão Por isso que estou cantando Para ti grande guerreiro Que alimenta o mundo inteiro Com frutos puros do chão Não estou falando em vão É com certeza que eu falo Tu prova isso com os cabos Que maltratam tuas mãos Também sou homem do campo Conheço o cabo da enxada Hoje de vida mudada Me tornei um cantador Receba esta homenagem Que pra ti eu escrevi Enquanto eu existir Serei o teu defensor Sem o homem lá do campo, não teria plantação Batata rosa e mandioca, milho e trigo para o pão Leite, queijo e manteiga e erva pro chimarrão O churrasco saboroso e o pretinho bem gostoso Que chamamos de feijão Quando se perde alguém que ama O que a gente ama é que se aprende a dar muito mais valor Fica tristonho, o coração bate e reclama E alegria cede espaço para a dor A vida perde o sentido, perde a graça Que a gente sente vontade só de morrer Uma angústia muito grande que não passa E é bem assim quando se perde um bem querer Faz um tempão, meu grande amor, que eu não te vejo Apareça eu te peço por favor Tô com saudade, tô louquinho de desejo Faz muito tempo que tô sem fazer amor Faz um tempão, meu grande amor, que eu não te vejo Apareça eu te peço por favor O que é isso?